Antes de até passar a palavra mais para a Luana e para o doutor Gonzalo, para a doutora Luana e para o doutor Gonzalo, o Jamil que participou da entrevista da Organização Mundial da Saúde, acompanhou. O que exatamente a Organização Mundial da Saúde disse? O que isso significa, Jamil, para o mundo? Vamos lá, Fabiola, é muito importante a gente entender o que foi anunciado hoje. Em primeiro lugar, vamos dar vários passos para trás e vamos voltar. No final de janeiro de 2020, que é quando a emergência internacional é declarada. Naquele momento, Fabiola, eu fui checar os números de novo. Nós tínhamos contados, oficialmente registrados, 7 mil casos na China, 140 mortos na China, nenhum morto, pelo menos oficialmente, fora da China e apenas 84 casos fora do território chinês. Ou seja, é naquele momento que a emergência sanitária internacional é declarada. O que é a emergência? É o resultado, basicamente, de um tratado internacional feito lá atrás, há 15 anos, basicamente, em que os países estabeleciam. Olha, se alguém tiver algum surto, alguma informação de algum novo vírus, de alguma nova doença, esse país é obrigado, basicamente, a prestar informações para a OMS. Ao prestar essas informações para a OMS, a OMS, então, chama um comitê de emergência para avaliar se aquilo ali é uma questão localizada, se é um problema local, ou se representa uma ameaça internacional. E é isso que foi declarado no final de janeiro de 2020, que sim, era uma ameaça internacional, que sim, era uma emergência internacional. Nota, não há nenhum tipo de referência à pandemia. A palavra pandemia não faz parte dos acordos, dos tratados da OMS. Ela só entra em março por um outro motivo, até muito mais político, muito mais por pressão do que por qualquer outro motivo. Hoje, portanto, Fabíola, quando a gente fala no fim, a gente fala no fim da emergência internacional. A OMS deixou muito claro hoje que a pandemia continua, que o estado de pandemia da Covid-19 continua, como continua a AIDS. Ela continua sendo uma pandemia. Então, é muito importante a gente entender que não é o fim da pandemia. E até Mike Ryan, que é o diretor executivo da OMS, foi perguntado justamente isso. E aí, o que significa, ou quando é que a pandemia, então, vai acabar? Ele foi muito claro. Não há como saber quando a pandemia vai acabar. Ele até falou a gripe espanhola, ou gripe de 1918, que ele não usa a palavra espanhola por outras razões muito claras, e depois a gente pode até discutir isso. Mas ele fala ali que a gripe de 1918, ela levou vários anos para acabar, em termos, no que se refere à pandemia. E, tecnicamente, ele até diz, uma pandemia, ela só acaba quando outra pandemia surge. Ou seja, vamos ser muito claros aqui, o que acabou foi a fase mais aguda dessa pandemia. Foi a fase grave, foi a emergência. Graças, claro, à vacina, à ciência, etc. Agora, o que a OMS decretou hoje foi o fim dessa fase, que representa uma transição aos governos, para que eles voltem a investir, sim, em todo o resto do sistema de saúde pública, mantendo um monitoramento, claro, sobre o vírus. Vamos colocar em números. Hoje, apesar do fim da emergência internacional, Tedros Guebreyes, o diretor da OMS, fez esse cálculo, ele colocou esse cálculo. Uma pessoa morre a cada três minutos, ainda nesta semana, por conta da Covid-19. Um morto a cada três minutos. Ou seja, a ameaça não acabou. O que acabou é a fase mais aguda dessa doença. Queria...